Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CNLD do município de João Pessoa O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir aqui na opção pessoa jurídica Aqui do lado pessoal você informa o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Clica em consultar pessoal e agora é simples É só você clicar em gerar certidão e pronto, o documento será impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CNLD do município de João Pessoa Muito obrigado pela sua atenção